Coloque-se de pé e abra sua bíblia, em 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios 12, estaremos lendo o verso 7, A Palavra de Deus diz assim, E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Pai nós te louvamos pela tua palavra Deus, te agradecemos porque o teu Espírito nos ensina e fala conosco, por isso nesta noite Deus, nós te clamamos, te pedimos, fala conosco Espírito Santo de Deus, Gui-nos na tua verdade, na tua palavra, para que possamos ó Deus, construir da forma correta, possamos ó Deus, aprender a sermos homens e mulheres prudentes, para sermos praticantes da tua palavra, Esse é o desejo do nosso coração, e queremos te agradar, e por isso nós te pedimos isto nesta noite, no nome de Jesus, amém. Pode sentar, eu vou ser bem objetivo nesta noite, Esse texto é um texto muito conhecido, e muito questionado inclusive, muito perguntado, As pessoas questionam muito, sobre o que era, esse espinho na carne, que o apóstolo Paulo tinha, E certa vez eu escutei uma pregação, de um homem que eu admiro muito, um grande pregador, que eu admiro muito, E ele disse uma coisa, que ficou gravado na minha mente, não importa o que era o espinho na carne, mas para que ele estava ali, Por que motivo ele estava ali, qual era o objetivo, por que Deus permitiu que aquele espinho estivesse ali, E aí eu aprendi isso, porque esse texto ele é bem explícito, ele é bem claro com relação a isso, Por que que Deus permitiu que o espinho na carne, viesse a vida de Paulo, e ficasse na vida de Paulo, E nós vamos aprender algumas coisas, ou na verdade relembrar, consolidar, reafirmar algumas verdades que nós já conhecemos sobre esse texto, O apóstolo Paulo ele, como todos nós sabemos, o apóstolo Paulo ele é um homem culto, inteligente, estudou com um grande mestre, E ele era um homem muito conhecedor, tinha cidadania romana, o que era, o que o colocava ali na nata da sociedade, No meio de uma elite, entendeu, onde poucos tinham acesso, tinham condições de ter o que ele tinha, E isso tudo, ainda sendo fariseu, ainda estando na lei, mas esse homem um dia tem um encontro com Jesus, Tem um encontro com o Senhor Jesus, e aí como todos nós sabemos, todas as vezes que alguém tem um encontro com o Senhor, Nada permanece como era antes, e aí a vida dele muda, mas então aquele homem, que então tinha todos esses predicados, Tinha todas essas qualidades, ele então começa a ser usado poderosamente por Deus, Nós hoje conhecemos o apóstolo Paulo e sabemos tudo o que ele fez, porque está registrado na palavra de Deus, E naquela época não era diferente, mas em muitas situações ele precisou se defender com relação ao apostolado dele, Mas o apóstolo Paulo ele tinha muitas qualidades, e aí é onde eu quero chamar a atenção, Para o que nós vamos falar nessa noite, Por ele ter essas qualidades, então não era muito difícil, não era incomum, não era raro, Que ele pudesse em algum momento se orgulhar de ser alguma coisa, de ter um conhecimento, De ser capaz de realizar alguma coisa, da maneira como Deus o usava, E aí o próprio verso 7 que nós lemos, mostra que Deus ele permitiu que isso viesse, E aí deixa claro para a gente o objetivo do espinho, e para que não me ensoberbecesse, Ou seja, para que eu não me tornasse soberbo, com a grandeza das revelações, As revelações que Deus dava ao apóstolo, através da vida dele revelava a igreja de Cristo, Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de satanás, para me esbofetear, E aí quando nós lemos isso, para me esbofetear, para me humilhar, Para me colocar na posição em que eu deveria estar, Para que então, ele conclui aqui, a fim de que não me exalte, A primeira coisa que nós aprendemos com relação ao espinho na carne do apóstolo Paulo, É que esse espinho, ele tem a função de nos lembrar quem somos, Porque muitas das vezes, quando nós começamos a ser muito usados por Deus, Há uma tendência muito grande, de esquecermos quem somos, De esquecermos que somos criação, de que não somos criador, De que pela graça, somos usados, e o poder do criador, Flui através de nós, mas nós não temos o poder do criador, E o espinho na carne, faz com que nós venhamos a nos lembrar, De quem somos de verdade, Somos criação, E aí, o apóstolo Paulo, já no verso 8, ele vai em sequência dizendo, Que quando esse espinho veio, ele clamou, ele pediu a Deus, Olha o verso 8, e por causa disto, e por causa do espinho na carne, Três vezes, não foi uma, não foram duas, foram três vezes, Pedi ao Senhor, que o afastasse de mim, Que retirasse o espinho, que retirasse o tormento, Que retirasse aquilo que envergonhava ele, Por quê? Muitas das vezes, há algo que nos abate, Há algo que nos quebra, Que faz com que esse vaso aqui, seja quebrado, E todo esmiuçado, E muitas das vezes, nós somos humilhados, Muitas das vezes, nós somos destruídos, Pelas circunstâncias da vida, E aí, a gente pede ao Senhor, Senhor, restauro, Muda, Permita que isso aconteça, Só que é da vontade de Deus, Que isso aconteça, Porque o espinho na carne, Aquilo que nos humilha, Aquilo que nos abate, Tem a função de nos colocar, No lugar que devemos estar, Porque quando nós saímos, A gente tem o costume de falar muito, Usar a expressão, Centro da vontade de Deus, Eu fico meio confuso, Com o centro da vontade, Porque eu não consigo imaginar, Um centro e uma borda da vontade de Deus, Eu imagino que a vontade, E a vontade acabou, Ou você está ou não está, Não tem centro, Meio e pontinha, Beiradinho, Mas, Quando nós falamos, De estar, No centro da vontade de Deus, Ou na vontade de Deus, Muitas das vezes, Nós achamos que só coisas boas, Vão acontecer, Nós queremos que só coisas boas, Aconteçam, Mas, Muitas das vezes, Deus permite que coisas ruins, Aconteçam, Para que nós sejamos, Humilhados, O apóstolo Paulo, Ele entendeu isso, Mas no versículo 7, Quando ele estava passando, Pelo problema, E ele descreve isso no versículo 7, Ele ainda não tinha entendido, Porque Deus ainda não havia respondido a ele, Porque ele ainda não havia falado com Deus, Mas quando o espinho na carne veio, Ele disse, Mensageiro de Satanás, Para me esbofetear, Ou seja, Para me humilhar, Para, Mostrar quem eu sou, Para mostrar que eu, Sou simplesmente, Um mortal, Falho, Errante, Pecador, E aí muitas das vezes, Senhor, Mas é tanta humilhação, Mas é tanta perseguição, Mas é tanta tormentação, Na minha vida, O vizinho me perturba, O meu parente me perturba, A minha família me persegue, No meu trabalho, Todo mundo está contra mim, E a gente reclama, E a gente murmura, E muitas das vezes, Aquilo ali, Não passa, Da vontade de Deus, Na nossa vida, Para simplesmente, Nos mostrar, O lugar, Em que devemos estar, O apóstolo Paulo, Ele entendeu isso, No verso 8, Ele diz assim, Então ele me disse, Depois que o apóstolo Paulo, Orou, Três vezes ao Senhor, E pediu que afastasse, O espinho dele, Ele orou ao Senhor, E o Senhor respondeu, Então ele me disse, A minha graça, Te basta, Pelo que eu me lembro, Aqui nós cantamos, Pelo menos umas duas canções, Que falavam sobre graça hoje, E eu entendo, Que isso não foi em vão, Uma coisa que nós precisamos, É preciso aprender, A viver com a suficiência, Da graça de Deus, A graça de Deus, É o suficiente, É o bastante, É aquilo que nós precisamos, Tudo que passa disso, Não é nada mais, Nada menos do que vaidade, Se há alguma coisa, Além disso, É vaidade nossa, O que nós precisamos, É simplesmente, Da graça de Deus, Se eu prego hoje aqui, É pela graça de Deus, Se amanhã eu não pregar aqui, É pela graça de Deus, Se hoje eu canto aqui, É pela graça, Mas se amanhã, Você não cantar aqui, É pela graça, Se vai tudo bem, É pela graça, Se vai tudo mal, Ainda é pela graça, Porque a graça, Ela não muda, E ela não deixa, De estar presente, Na minha vida, No momento bom, Ou no momento mal, No momento bom, Ou no momento mal, Ela está ali, Ela está ali, A única diferença é, Eu reconheço, A graça, Ali, Será que eu estou, Satisfeito, Apenas com a graça, Será que eu me contento, Apenas com a graça, Muitas das vezes, O pastor Robson, Ele usa muito essa expressão, Do Deus Papai Noel, Que muitas das vezes, É pregado por aí, Que as pessoas acreditam, Eu sou um bom moço, Eu sou um bom homem, Eu faço bem, Que nem aquele jovem rico, Ah, Eu guardo todos os mandamentos, E acha que com Deus, Se faz barganha, Não é assim, Querido, Não é assim, Porque, O principal de tudo, Que eu e você, Precisamos entender, Presta bem atenção, No que eu vou te dizer, Nessa noite, Uma verdade, Para você carregar, Para o resto da sua vida, Todos nós somos maus, Nenhum de nós, Aqui dentro é bom, O próprio Jesus, Ele, Encarnado aqui, Quando ele foi questionado, Lá naquela passagem, Sobre o jovem rico, Quando ele é abordado, Pelo jovem, Ele mesmo disse, Por que você me chama de bom? Só há um que é bom, O Senhor, Porque, Eu posso ter atitudes boas, Eu posso ter momentos, Em que eu faça coisas boas, Até sem interesse algum, Pode ter momentos, Que eu seja bonzinho, Como eu costumo dizer, Eu não sou bom, Eu sou legalzinho, Né? Porque eu tenho alguns momentos, De bondade, Mas, A essência, Não é boa, E aí, Quando a gente não entende isso, Fica tudo muito mais difícil, Perdoar o irmão, Porque a gente não reconhece, Não entende, Que o irmão é mal, Como eu também sou mal, Então, Por ele ser mal, E entender que, E eu entender que, Eu também sou mal, E amanhã eu posso ofendê-lo, Posso magoá-lo, Eu preciso perdoar, Aí as coisas ficam muito mais fáceis, Quando eu reconheço isso, Mas nós, Muitas das vezes, Não, Nos contentamos, Apenas com a graça de Deus, A terceira coisa, Que nós precisamos entender, É que, O que nos fortalece, É a dependência, Da graça de Deus, Depender da graça de Deus, É o que nos fortalece, No próprio, Verso 9, O próprio Senhor, Ainda na sua resposta diz, A minha graça te basta, Porque o poder, Se aperfeiçoa, Na fraqueza, Entenda aqui, Fraqueza, Como dependência do Senhor, Dependência da graça, Aquele que se contenta, Com a suficiência, Que é, A graça do Senhor Jesus, Esse depende dele, E esse que depende dele, É fraco, Reconhece que é fraco, Quando eu reconheço, Que eu sou fraco, Eu dependo do Senhor, Aí por isso, O apóstolo Paulo aqui, Ele começa a entender, Quando Deus dá essa resposta, Para ele, O apóstolo Paulo então, Caiu a ficha, Aí então agora, Ele entende, Por que que o espinho, Estava ali, E agora ele entende, Algo que muitas das vezes, Nós como crentes, Não entendemos, A resposta do Senhor, Para o apóstolo Paulo, Em outras palavras, Estava dizendo, Sabe o que? O espinho está aí, Ele vai continuar aí, Senhor, Tira o espinho, O espinho está aí, Ele vai continuar aí, Porque a minha graça, Te basta, Em outras palavras, Jesus também, O Senhor também, Estava dizendo para ele, A minha graça te basta, Esse espinho, Vai continuar aí, Porque você precisa, Saber quem você é, Se você sair, Se você sair, Do seu posicionamento, Eu não vou ter como, Continuar te usando, Porque você vai se soberbecer, E quando entrar o orgulho, Quando entra o orgulho, No nosso coração, Cessa-se a mão de Deus, Sobre a nossa vida, Homens e mulheres de Deus, Usados por Deus, Deixaram de ser usados, Por Deus, Perderam, A mão de Deus, Sobre a vida deles, Usando, Abençoando, Poderosamente, Como era antes, Porque o orgulho entrou, O apóstolo Paulo, Ele teve a graça, De receber um espinho, Como um alerta, Como um lembrete, Olha, Toma aí um espinho, Para você se lembrar, Mas se mesmo com o espinho, Você continuar insistindo, Porque as vezes, A gente insiste, A gente é rebelde, Né? O espinho está ali, Está incomodando, Não, O Senhor não vai tirar não, Então pera aí, Que eu vou dar o meu jeito, E aí a gente vai lá, Na rebelião, Vai ser no meu braço, Vai ser na minha força, E aí fica o espinho, Esbofeteando, Humilhando, E eu continuo, Sem saber quem eu sou, Sem saber a minha posição, Sem saber o meu lugar, E aí, Eu fico, Pelo meu próprio conhecimento, Pela minha própria capacidade, Fazendo, De conta que estou sendo usado por Deus, Como eram os profetas lá, Muitos profetas que se levantaram, No antigo testamento, Profetas falsos, Que os próprios profetas, Daquilo da bíblia, Censuravam eles, Profetas que falam em nome de Deus, Mas Deus não disse nada, Por quê? Porque o orgulho estava instaurado ali, A mão de Deus não estava sobre esses falsos profetas, E isso acontece, Quando o orgulho entra, E o apóstolo Paulo, Ele começa a entender isso, Uma coisa que nós precisamos entender, Sobre viver, Na dependência da graça, Nós também, Podemos entender isso em Filipenses 4, E nesse texto de Filipenses 4, Eu vou ler o versículo 12 e o 13, Porque o 13, Todo mundo conhece, Sabe de cor, Né? Mas o apóstolo Paulo, Um homem já vivido e experiente, Ele então declara no verso 12, De Filipenses 4, O seguinte, Tanto sei estar humilhado, Como também sei ser honrado, De tudo e em todas as circunstâncias, Já tenho experiência, Tanto de fartura, Como de fome, Assim de abundância, Como de escassez, Tudo posso naquele que me fortalece, Só declara isso, Aquele que entende a suficiência, Da graça de Deus, Por quê? A vivência, A experiência, A nossa vida, Que é, Muitas das vezes formada, Por experiências boas, Mais experiências ruins, Por dias bons, E dias maus, Ela precisa nos ensinar alguma coisa, E o apóstolo Paulo, Foi um homem que aprendeu com isso, Por isso ele diz, Eu tanto sei, Estar humilhado, Como ser honrado, Muitas das vezes, Nós não sabemos ser humilhados, Mas gostamos de ser honrados, Hoje pela manhã, Aqui nós, Os éldres, Os pastores, Fomos honrados, Mas e aí, Quando a gente for humilhado, Será que a gente vai saber? Precisamos saber, Precisamos, Tanto sei, Ter escassez, Como ter abundância, Só se pode dizer isso, Quem já passou pela escassez, E pela abundância, Experimentou dos dois lados, E muitas das vezes, Nós não sabemos nada disso, Porque não entendemos, Que a graça de Deus, É o que nos fortalece, Quando entendemos isso, Nós começamos a aprender, Com as experiências da vida, E aí o dia mal, Passa a ser um dia mal, Na presença do Senhor, Muitas das vezes, Quando nós, Fugimos, Nos afastamos, Da presença de Deus, Largamos tudo, Porque estamos passando, Pelo vale, Fazemos isso, Porque não entendemos, Que, A graça do Senhor, A dependência, Da graça do Senhor, Nos fortalece, Nos momentos, De fraqueza, Nos fortalece, Quando aprendemos, A viver e passar, Por esses momentos, Uma outra coisa, Que isso faz, Nas nossas vidas, A fraqueza, Traz o poder de Cristo, O apóstolo Paulo, Entendeu isso, E ele então diz, No verso 9 ainda, Na última parte, Mas, Me gloriarei, Nas fraquezas, Para que sobre mim, Repouse, O poder, De Cristo, Mas, Muito mais, Em maior quantidade, Eu vou me gloriar, Eu vou me ensoberbecer, Nas fraquezas, Porque eu sou fraco, Se eu vou me gloriar, Se eu vou me exaltar, É de ser fraco, E não porque eu sou bom, Não porque eu sou o bambambam, Não porque eu sou o pastorzão, Não porque eu sou um ungidão, Mas porque eu sou fraco, Porque eu sou falho, Nisso eu me glorio, Para que então, O poder de Deus, O poder de Cristo, Venha sobre mim, Esteja sobre mim, E aí, A gente quer poder, A gente quer poder, A gente quer poder, Né pastor? A própria palavra, Diz que nós erramos, Porque, Nós não conhecemos, Deus, Nem pela sua palavra, Nem pelo poder de Deus, Nem pelo seu poder, Mas aí então, A gente aprende, Como o póstulo Paulo, Que o poder de Deus, Nós experimentamos, Vivenciamos, E, Temos ele sobre a nossa vida, Quando, Nos, Reconhecemos, Nas nossas fraquezas, Porque assim, Nos colocamos, Debaixo da dependência, De Deus, Essa fraqueza, Que há em nós, Ela vai existir em nós, Por toda a nossa vida, E a ilusão, É mera ilusão, Achar que, Por qualquer outra coisa, Eu estou deixando de ser fraco, Há 13 anos atrás, 14 anos, Praticamente, Eu estava chegando, Na igreja de Deus em Cristo, E aí, Cheguei aqui, Com 16 anos de idade, Com 18 mais ou menos, Eu já estava pregando, Na igreja de Deus em Cristo, Primeira vez que eu preguei, Foi com 18 anos de idade, E aí então, Começou a vir, Aqueles elogios, Irmão, Você prega muito, Irmão, Você vai ser pastor, Nossa, Mas que pregação, Fui abençoado poderosamente, Aí você imagina, Um garoto de 18 anos, Recebendo elogios, Você acha, Que eu continuei humilde, Continuei simples, E aquilo não entrou, No meu coração, Você se enganou, O orgulho entrou, E entrou, E entrou, Fortemente, No meu coração, Mas, Graças, A Deus, Que ele, Me ensinou, De forma dolorosa, Não foi fácil, Mas ele me ensinou, E eu agradeço, Pela vara da correção de Deus, Muitas das vezes, Nós gostamos do cajado, Do consolo de Deus, Mas a vara da correção, Nós não gostamos, Porque dói, Machuca, Verdade, Mas essa correção, É maravilhosa, Quando a gente passa, Pela correção, E então, Para de doer, Não dói mais, Aquela marca da vara, Some ali, E aí não dói mais, Você fica com aquele aprendizado, E aí, A memória tem que funcionar, Para isso, Para você lembrar, De onde você errou, Aí você olha e fala assim, Deus, Tu és maravilhoso, Porque como pai, O Senhor me corrige, O Senhor me conserta, Porque o Senhor quer o melhor, Para a minha vida, E aí Deus, Simplesmente, Pegou e falou assim, Filho, Olha só, Você tem 18 aninhos, O que você acha que você é? Sai daí, Vem aqui, Teu lugar é aqui, Humilhado, Rebaixado, Debaixo da minha mão, E enquanto você estiver nessa posição, Eu vou te usar, Se você insistir em voltar para cá, Vai cessar por aqui, Isso foi uma experiência pessoal, Minha com Deus, Eu não sei se você já passou por isso, Eu não sei se você já teve uma experiência dessa, Mas eu estou te falando aqui, De uma experiência que eu tive, Muito semelhante, Quanto aposta no Paulo, De Deus, Dá aquele toque, Dá aquele lembrete, Olha, Volta, Olha quem você é, Porque eu acho que você está se achando mais, Do que você realmente é, Porque Deus é Deus, E glória a Deus por isso, E o apóstolo Paulo, Ele nos ensina, A palavra de Deus nos ensina, Esse texto, Ele parece complicado, Mas ele é muito simples, E muito claro para a gente, Quando ele diz, Que, Mais me gloriarei, Nas fraquezas, Para que sobre mim, Repouse o poder de Cristo, Ele está dizendo, Olha, Se eu quero o teu poder, Eu preciso me humilhar, E reconhecer que eu sou fraco, Bem-aventurados, Os pobres de espírito, Bem-aventurados, Os pobres de espírito, E aí nós entendemos, O que é ser pobre de espírito, Amém? A quinta coisa, Que nós podemos aprender, E eu já estou encerrando, É, Amar, É ter prazer, No que nos aproxima, Do alvo do nosso amor, No verso 10, O apóstolo Paulo, Ele diz assim, Pois, Se eu, Perdão, Pelo que sinto prazer, Nas fraquezas, Nas injúrias, Nas necessidades, Nas perseguições, Nas angústias, Por amor, De Cristo, Porque eu amo, Eu sinto prazer, Eu me alegro, Naquilo, Que me aproxima de Cristo, Porque quando eu reconheço, As fraquezas, Na minha vida, Quando eu aceito, As fraquezas, Na minha vida, Quando eu reconheço, E aceito, As injúrias, Da minha vida, Quando eu aceito, E reconheço, Os espinhos, Na carne, Eu então, Volto pra debaixo, Da mão de Deus, Da dependência, Da graça de Deus, E aí, Eu estou pertinho do Pai, Mas quando eu não reconheço isso, Eu começo a achar, Que eu posso andar com as minhas próprias pernas, Eu começo a achar, Que eu posso caminhar com as minhas próprias pernas, Eu começo a achar, Que eu sei, Eu sei, Eu já sei, Eu já aprendi, Eu já conheço, Eu li a Bíblia, Eu conheço, Eu sei tudo, O que Jesus, Quer de mim, Então agora eu posso caminhar com as minhas próprias pernas, Ledo o engano, Esse é o engano que o diabo quer, De cada um de nós, Que nós venhamos a achar, A acreditar, Que podemos viver por nós mesmos, Quando nós, Queremos independência, O próprio pastor Robson aqui, Cita muito essa frase de um autor, Independência é morte, Quando nós queremos independência, Nós estamos trilhando um caminho, Rumo, A morte, Ao fracasso, E aí, Nós podemos nos assemelhar, Como o nosso presbítero pregou aqui nesta noite também, Ao homem, Ou a mulher, Imprudente, Porque quando nós somos independentes, Nós aí, Ignoramos, Todo, Todos os, Conceitos, Todas as leis, Da construção, Que diz que nós temos que procurar um terreno firme, Para construir, Nós temos que ter um bom alicerce, Para construir, E aí quando eu ignoro isso, Falo, Ah, Que isso, Isso é besteira, Eu sei o que eu vou fazer, Eu posso construir aqui na areia, Uma casa muito tranquila, Muito fácil, Muito resistente, E eu vou provar que é assim, Não, Porque o que o Senhor já estabeleceu, Já está estabelecido, Outro dia eu postei algo no Facebook, E eu, Nos meus comentários, Nos meus comentários, Eu falei sobre isso, Eu falei, O que o Senhor já estabeleceu, Já está estabelecido, O meu papel é aceitar, Ou não aceitar, O que Ele estabeleceu, Aí cabe a mim, A você escolher, Eu aceito, Amém, Vou experimentar, O melhor de Deus, Porque eu estou aceitando, Eu não aceito, Amém, Vou trilhar o meu caminho, Na independência da minha vida, Dono do meu próprio nariz, E aí eu vivo com as consequências disso, É cruel? Não, Não é cruel, É justo, É duro? Não, Não é duro, É verdadeiro, É porque nós gostamos de ilusão, Nós, Essa geração do século XXI, Está acostumado com ilusão, Está acostumado com mentira, Está acostumado com engano, E a gente prefere muito mais, Um tapinha nas costas mentiroso, Do que uma palavra dura e verdadeira, Que nos coloque nos nossos lugares, No verso 10, Para a gente terminar, O apóstolo Paulo, Ele encerra dizendo aqui, Porque, Quando sou fraco, Então, É que sou forte, Quando reconheço a fraqueza, E eu me coloco debaixo da dependência, E reconheço a suficiência da graça de Deus, Então eu sou forte, Quando o contrário acontece, E eu acho que a graça de Deus, Não é o suficiente, Ou que eu não preciso, Depender de Deus, Eu sou fraco, Mas eu sou um fraco, Achando que sou forte, E aí, Acontece aquilo, Que eu acabei de dizer, Aquilo que eu realmente sou, E aquilo que eu acho que eu sou, Já viu aquela coisinha do Facebook, O pessoal posta muito, Como eu vejo, E como de verdade, Como verdadeiramente é, É mais ou menos assim, Eu acho que eu sou forte, Eu me vejo como forte, Mas na realidade, Eu estou fraco, Porque eu não dependo de Deus, Eu não reconheço a suficiência da graça, Mas, Quando eu reconheço a suficiência da graça, E quando eu dependo de Deus, Eu então sou forte, Por quê? Porque a força não está em mim, A força vem da graça de Senhor, Amém? Que Deus abençoe nessa noite, As nossas vidas, Aplausos, Obrigada.